É Nós estamos jogando Minecraft Espera um pouquinho que essa droga vai construir algo no terreno Tô aborrecido que não vai logo Recursos vamos lá Vai logo Pegando Vamos lá Vamos lá É Como sempre eu já começo a dar Tô mandando, tenho que tomar com esses coelhos Porque eu acho que esse é um dos coelhos assassinos Não Ah velho, eu tô bem numa ravina Ainda bem que Ainda bem que eu não caí mais pra lá Já comecei o Minecraft com azar Meu Deus do céu Vamos logo pegando madeira Mais que você Tomar as arendas E sim Eu tô usando mira Algo que eu não uso Mas hoje agora eu vou usar Talvez tá parecendo que tá no criativo É porque tá pra cima meus corações Mas depois eu vou ajeitar isso Mas eu vou ajeitar esses corações aí Apanhando madeira Obrigado pela minha conquista Na verdade Obrigado de nada Na verdade Ok Já que eu peguei madeira Eu preciso fazer uma crafting table E onde eu vou fazer crafting table Bem aqui né Vamos pegar logo E eu também não vou querer fazer nada Eu já sei usar Peraí que vou pegar aqui a metade né Peraí tem que pegar um pouquinho assim Porque aí faz logo crafting table Esse resto aqui né Agora Peraí rapidinho Deu ruim aqui Deu ruim Deu ruim Tem que deixar o recorde bem aqui em cima Do outro lado aqui o recorde Isso não vai dar certo não Bom agora Eu vou pegar né Aqui Vou botar a bancada aqui ó Tá bom Sai daqui Sai daqui Sai daqui Por favor Sai daqui Só aparecer ele do ladinho Agora eu posso fazer uma porta Laje Trapdoors E Treco Esse Treco aqui Eu esqueci de escada Já falei sobre escada? Pode ser interpretado como telhado Só que eu vou fazer stick Realmente Só fazer assim Pega um pouquinho da madeira E faz isso Isso é stick Por que o povo tá querendo que eu faça escada hein? Faz mais pra cima Pega o stick Pronto Stick feito Pega Porque a crafting tá bem bom né? Na mão mesmo Porque eu ainda não fiz machado Mas que droga Ah não véia não Barulho de baby zumbi Eu já vou morrer pra esse maldito Eu já vou morrer pra esse maldito Melhor correr Tá bom Eita Tô dando dano de novo Ah não 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 Ai fofa 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 Que que eu tô na neve fofa? Não não Vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer assim Tem até aranha aqui Sai Sai Aranha também vai me matar Ah É morri Tem moço por uma aranha Novidade Eu nem vi as coordenadas Já que eu morri Mas eu tenho certeza que da ravina eu vim pra cá Pera ai Tem que tomar cuidado Agora eu vou ter que minerar Agora eu vou ter que pegar aqui a madeira de novo Da coitada da árvore Porque eu Cagou Pera ai Pera ai A madeira pego Também peguei a madeira Deixa eu ver se ta gravando Ta gravando Eu tenho que tomar cuidado pra aquela malditaira ai não aparecer de novo Tem que fazer logo um escudo que ai eu não morro Os controles eu ajeitei um pouquinho Porque eu não quero que pareça muito telefone Cadê? A madeira caiu Esquece Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é logo a crafting table É eu sei ta bom Muito obrigado por nada Pegar uma grande parte daqui Pega uma grande parte também Pega também Pega também Pronto Fazer uma crafting table Vai e junta tudo Agora é só pegar aqui Pronto foi Agora Aproveitando eu vou fazer alguns sticks também Aí Vou fazer assim Vou fazer assim ó Vou juntar aqui as madeiras pra poder fazer logo o stick Eu sei que vocês acham que eu vou fazer um machado Não Não vou fazer um machado Eu quero fazer logo uma picareta que é bom E uma espada também Pera ai Pode ir Pronto Fiz uma picareta Só montanha É só sair É que vai me esquecer que quer fazer espada não Que droga hein Pegamos ele Pegamos os dois Vamos entrar Ele tem um refém e duas armas Mas pode ter, deixa eu não ter Pronto fazer espada Agora sim Essa maldita coisa que eu não sei porque que eu não peguei antes né Por que que tem uma bolinha verde ali em cima? Sei não Pronto Peguei Agora eu tenho que tomar cuidado nessa neve fofa Ah Minhas coisas aqui Pegar não minhas coisas não Até a pouco eu morro Meu Deus do céu, sai daqui Obrigado Obrigado por nada Pronto, peguei logo a pedra Pra eu poder cavar pra baixo eu vou precisar de balde d'água Então A gente cuidou e E Mais coisa avançada Peraí que eu também vou precisar pegar Mais dois aqui ó Pegar uma boa parte Se não dá pra poder fazer qualquer coisa assim Agora Eu posso vir aqui ó Vou vir aqui em uma parte que não tenha bicho Que não tenha mob Peraí É Houve mob? Acho que não Com a minha irmã aqui agora eu posso correr Eu só não sei como é que eu fazia pra poder correr Mas agora eu vou Pegar isso? Não, 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 não Nem pensa nisso Abaixar Devagar Agora Fazer uma espada Isso daqui também Enquanto isso eu vou jogar essas coisas fora Assim que eu tivemos queiro eu queimo asas Já que eu não vou precisar disso Poderia fazer logo o machado né Eu vou fazer mesmo o machado Nunca se sabe quando vai precisar né Caraca, demos sorte Peguei um carvão Tem carvão aqui Tem carvão Caraca Logo Deixa eu ver quantos Logo três Deve ter mais aqui Mano deus do céu É muito SP também Também o jogo tá bugando Meu deus do céu Muito carvão em SP Chega de carvão Chega de carvão Tem um monte de carvão aqui Vai dar muito certo fazer uma tocha Mas é tanta tocha que cagou Por que que eu tô no manto de coisa no que eu não tive ele? Espera ai que eu vou demorar um pouco pra poder conseguir tudo isso Espera ai, rapidinho, rapidinho, rapidinho Pronto, terminei Terminei de pegar lá os minérios Caraca, ainda tem carvão aqui Não vou pegar mais não Já tô com vinte e dois carvões Nem pense Espera ai Eu posso fazer logo uma tocha né Vou bancar e fazer logo uma tocha Vou fazer agora Vai Espera ai Espera ai Pronto, agora sim dá pra poder fazer uma tocha Tem que gastar todos os meus estilos Mas é pro meu próprio bem Tem que pegar Ai ai tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo Tá amanhecendo sendo que já tava de dia Agora eu tenho que quebrar isso Que é como tá anoitecendo Caraca, eu tenho três Dá pra poder fazer cama, só que eu preciso de ovelha E não tem ovelha aqui, agora vai ser uma droga Meu Deus, você não tem minério de carvão aqui ainda? Não, minério é mais não Eu vou botar aqui Vou adicionar uns blocos aqui Só que eu vou adicionar umas tochas também, né? Pronto Daqui a pouco eu pego isso de novo E lá vai eu minerar mais Terminei, terminei Agora eu vou ver se consigo cavar pra baixo Acho que vai dar meio errado cavar pra baixo Assim desse jeito, sem ter conseguido muita coisa Mas o objetivo do vídeo é conseguir diamante, né? Tem que cavar pra baixo Tem que cavar pra baixo Não, mentira Mano, o carvão não acaba nem com a vaca tuça Até porque a vaca também não faz milagre, né? Até porque é muito rara do Zuberaê Ah, não, eu sou cobre Eu diria que era febre Acho que eu vou demorar que tinha uns anos pra conseguir Mas Daqui a pouco minha picareta já era E já foi pro Foi pro Palomir E tinha morreu já Não tem quatro picareta mais não Vou deixar a bolê minerar esse daí daqui depois E o cobre também Mas que droga Peraí Peraí Peraí, agora sim dá pra poder subir Peraí que tá errado também Tá super errado Não sei se vai dobrar Eu não sei não Peraí Tem que fazer assim Só que eu não tô conseguindo Peraí, será que tem que fazer assim? Mano, por que que não tá indo? Peraí Peraí, se eu vou deixar a porta assim É, também, né? Isso não tem piso Você tá de noite Fazer assim logo Pra ver se vai Não tá indo Por que que eu não tô conseguindo botar a porta? Deixa eu ver a craft integral Eu consigo botar ela de boa Por que que eu não tô conseguindo botar a porta? Será que é por que tá do lado errado? Eu acho que eu não vou conseguir não Vai ter que deixar Vai ter que ficar assim mesmo Vai fazer o que? Eu ouvi barulho de esqueleto, jurei? É sério, eu ouvi barulho de esqueleto Esqueleto, esqueleto, esqueleto E eu vou demorar pra gente Que trilhões de anos pra poder pegar esse carvão? Esse que eu vou pegar de novo Só Sério, tô ouvindo barulho de bicho lá fora Eu não vou sair lá Eu não vou sair pra lá pra fora Nem que a vaca puxa Será que é aqui? Deixar lá uma tocha aqui Se algum bicho Spawnar um Vou ter que juntar ele Eu preciso cavar mais, velho O que é que eu vou ter que desgastar a picareta Pegando ou não pegando carvão? Eu vou ter que cavar É que o meu objetivo é pegar diamante Eu não sei vocês Mas tá sendo muito fácil minerar Com a mira Junto da mira Tá sendo muito fácil minerar com a mira Já que antes Eu poderia botar a picareta em canos aleatórios Aí era um pouquinho mais difícil Só botar uma tocha aqui Vou cavar pra baixo Acho que eu não sou tonto De ficar cavando pra lá não Tem que encontrar a maharvina e cair de cara Vai lembrar que se eu morrer eu podia cavar Ou seja, talvez o vídeo seja bem, mas bem curto Eu morri daquela vez Mas é porque não valeu, né? Já que foi muito rápido Não tinha valido, né? Que ela ficou muito rápido Ela é fofa Vou botar a tocha, né? Aqui Ainda meio que eu tenho bastante tocha Desculpa, não é esse minério aqui? Ferro Mano, tô vendo que vai dar muito errado isso E lá tem minério de carvão de novo Pelo amor de Deus, Mojang Não é porque o povo precisa de tocha pra poder minerar Nas cavernas que eles precisam de tanto dar um carvão assim, não Bota a tocha só depois Deixa eu ver o que acontece se eu botar logo a tocha Será que ilumina se eu botar a tocha? A minha picareta tá totalmente cagada, velho Tem que arrumar madeira Eu subir que talvez eu possa Que eu possa ter amanhecido já Ah, mas que droga Tem que quebrar aqui Eu não sei se minha tocha tá aqui em cima Vixe Tá Toma aqui não, toma aqui não Ufa, não tá aqui não Pronto, deixa eu pular aqui em cima Se tiver um bicho aqui logo Eu já mato, né? Talvez, se eu mato Ou não Não, ainda tá de noite Vai demorar que tinha hoje ano pra poder amanhecer Ah, mas aí eu também não tenho stick Quer dizer, não tem madeira Tem como fazer stick É demorar que tinha hoje ano Não, velho, tem que ser agora ou nunca Como é que eu vou minerar assim? Não, esquece o que eu disse, esquece o que eu disse Tem uns escaletas na neve Esquece o que eu disse Minerar não, mas não Pior que eu tenho que fazer uma cama Isso não tem como fazer uma cama E eu vou ter que esperar uns 15 anos de anos Como eu tenho agora o jeito de correr aqui agora Talvez eu passe nesse safado e ele é muito rápido Mas pode dar errado Então eu posso acabar morrendo E eu não quero que o vídeo acabe Antes de eu pegar os minérios diamantes Parece que não sei se eu vou sair ou não, velho Sim, eu tô querendo sair Mais ou menos, eu não tô querendo sair Como que eu não soubesse o que eu vou fazer Beleza, não, eu não vou sair não Muito obrigadíssimo, eu não vou sair não Voltar a minerar de boa Fazer assim, ó Eu vou mais rápido Fazer assim, eu vou mais rápido Fazer assim, eu vou mais rápido Vou pular e vou ver agora se a aranha vai aparecer Eu acho meio estranho que ela só fica atacada de dia Ai, Jesus Que alívio, tá amanhecendo Eu não posso ficar Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Esse bicho dá lenteza Lentidão, na verdade Fazer a gente ficar tão mentilento Que nem um caracol Talvez uma lesma Porque um caracol é mais rápido que a lesma Nem penso em falar que eles são a mesma coisa Porque o casco do caracol é a pele dele Eu não sei disso É só Tentar adivinhar aí depois Peraí, deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar Porque aqui eu não vou encontrar minério nenhum Eu tenho que cavar pra baixo Não fazendo escada pra baixo Será? Tipo assim Ah, pode ter minério debaixo de mim, né? Pode ter uns minérios aqui debaixo de mim Tô passando por aqui, nem sei Só que agora o único cunho mesmo que sabe é se ele já sai E não vai ali Ufa, amanheceu Agora eu tenho que ser rápido Não pra cá não Vou fazer logo assim, ó Que aí eu consigo ficar mais rápido Mano, eu vou ter que quebrar com a mão Tem que quebrar com a mão Tem que quebrar só com a mão Pronto, já deu com um stick já Dá pra poder fazer um stick pelo menos Agora sim eu posso voltar a minerar Vou carregar a espada na mão Que se vier algum inimigo que não tenha arco Vai ser fácil matar ele Já é porque senão eu vou ter que Ah, eu vou ter que Bom Poderia ter que cavar o vídeo ali Só que aí o vídeo seria muito curto Vocês não acham? Bom, já não precisa mais me preocupar Agora é só voltar a cavar aqui Meu Deus do céu Quanto minério de cobre tem nessa caverna? Tem carvão minério de cobre? Tá difícil descobrir, hein? Cagou E é por isso Que aqui Temos a crafting table Caraca, eu posso fazer 10 fornagens De tanto pedregulho que eu tenho Mas não, obrigado Eu vou fazer logo aqui O... Cadê sai? Eu vou ter que deixar aqui O recorte Tem que deixar aqui assim, ó Fazer o seguinte Acho que deu conta que eu vou ter que pegar a madeira primeiro Fazer o seguinte Vou fazer logo o stick Mano, por que que não veio? Por que que não veio? Ah, não é isso Mas aí eu também não consegui fazer Madeira Lógico que não vai vir stick Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu posso fazer aqui Aproveitando os pedregulhos que eu tenho Eu posso fazer um machado Eu preciso de voltar Mano Eu sabia como é que eu jogava Minecraft Agora eu tô... Minha mente tá toda cagada Virei o Geleia Fiquei praticamente enferrujado Naquele vídeo de lá Tanto que eu tô enferrujado Não vou nem arriscar e errar Pra eu não parecer um idiota na frente de vocês Pronto, certo Pronto Aqui agora é só voltar a minerar Que obviamente vai ser uma bosta Tentar minerar que não vai dar certo Meu Deus Ô Mojang, pelo amor de Deus Quantos carvões você adicionou aqui nessa caverna? O Mojang já tá de tirar assim com a minha cara Só tem carvão Poderia aparecer Eu não ia falar água Eu juro que eu não ia falar água Mas eu posso ver o que tem aqui embaixo Não vou conseguir ver Peraí, deixa eu botar um cubo aqui Que agora sim eu posso mergulhar Como é que eu não tô mergulhando? Ah, mas que droga Tem que subir, vou Ai meu Deus do céu Enquanto eu fico virando o Jazz Ghost Tá bom, aqui tem um buraco Aqui eu já sei que não veio pra vir pra cá, ó Que já é um mar Então eu não vou arriscar vir pra cá Vou minerar pro lado agora Ai quantos carvões de cobre tem aqui no jogo, hein Mojang, pelo amor de Deus Por que eu tô chegando na camada de terra? Sendo... Meu Deus do céu Acho que droga Agora eu vou precisar Quebrar a terra agora E vai ser um sacrifício pra poder Quebrar essa bendita terra Vou botar logo a tocha aqui, né Vou nem perder tempo Vou quebrando logo esses cantos aqui Que é esses cantos Não sei nem onde é que tá a camada Deixa eu vir aqui na camada Vamos ver que é a camada que eu tô Se eu estiver na menos 54 Eu vou subir e vou ir pra outra Porque na menos 54, sério A gente já... A gente... Tá chegando perto da lava Cadê aqui? Tá com o lado do Mousa Mundo de jogador Jogo Deixa eu ver aqui É meu jogo Fogo a mim Vou mostrar com 10 coordenadas Peraí, tirou O recorde aqui Bom Eu vou ter que minerar em outro canto Eu vou ter que minerar em outro canto Infelizmente Infelizmente Vou ter que minerar em outro canto Ó, aqui já dá Aqui já dá Aí, pra não dizer que Pra não dizer que tem dois caminhos aqui Eu... Peraí que eu preciso pegar aqui as tochas Porque senão vai virar desperdício Tocha Tá muito caro essas tochas hoje em dia Quebra Bota o espelho de agulha aqui Galera Vou encerrar o vídeo Porque minha mãe não tá me irritando aqui Falando que eu vou dormir, tá bom? Infelizmente o vídeo vai ter que... Vai ter que acabar por aqui Peraí, deixa eu botar 5 Tá errado Infelizmente vai ter que acabar com o vídeo, né? E tal Mas pelo menos foi bom jogar com vocês E ainda vai ter uma parte 2 Cavalho ainda tem mais carvão Meu Deus do céu Não sei como é que eu vou finalizar esse vídeo Tentando pegar esse carvão aqui Eu já perguntei Não vou perguntar de novo Pelo amor de Deus Mojo, quantos carvões tem nessa caverna? Eu tô ficando com raiva desses carvões Nem até cobre Encerrando o vídeo Tchau, bye